Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, por aqui está tudo jóia. Pessoal, hoje eu vou fazer um arroz. Eu estou aqui com arroz, já lavei ele, duas xícaras de arroz de 200 ml. A xícara, ok? Duas xícaras de arroz, vou usar também brócolis, sal, dois dente de alho triturado, um pouquinho só de bacon, só para dar um gostinho, e três, três, é linguiça dessa aqui, de churrasco. Aí eu vou estar tirando a pele dela, vou usar só a carne, a parte de dentro, ok pessoal? Aí vamos lá para o fogão. Pessoal, eu esqueci de falar aqui da cenoura, eu vou também estar usando uma cenoura cortada em cubinhos, assim, ok pessoal? Aí pessoal, aqui eu já estou com a panela, vou colocar aqui o bacon, é bem pouquinho mesmo, pessoal, só para dar um gostinho do arroz. Aí eu vou deixar dar uma fritada aqui, pessoal, e depois eu vou acrescentar a nossa linguiça. Eu já tirei a pele dela, ela está só a carne, não sei se veja, beleza? Aí eu vou deixar o bacon dar uma dourada aqui, dar uma fritadinha, e depois eu coloco a linguiça. Aí pessoal, o nosso bacon já fritou um pouco, já soltou um pouco da gordura, agora eu vou colocar aqui a nossa linguiça. Essa linguiça é aquela linguiça que é de churrasco, porque, agora eu vou deixar fritar um pouco junto aqui. Aí pessoal, a nossa linguiça já tem uma fritada, agora eu vou colocar o nosso alho aqui, com dois dentes de alho aqui. Aí pessoal, eu já vou colocar o arroz também, para poder refogar o arroz, beleza? Aí pessoal, aqui eu já coloquei o nosso arroz, coloquei cenoura, vou colocar também o sal, ok? Agora pessoal, vou misturar aqui, vou dar uma refogada nele, e já vou colocar água, para poder cozinhar, ok? A folgança da outra aqui, ó. Só esperando cair alguma coisa da panela, para poder pegar a folgança. E aí pessoal, agora eu vou dar uma mexida aqui, vou esperar a cozinhar, para a gente poder colocar o brócolis, ok? Aí pessoal, já dei uma refogada aqui no arroz, agora eu vou acrescentar a água, e vou cobrir com a água, ok? Vou cobrir o nosso arroz com água, e vou esperar ele cozinhar. Eu vou colocar o brócolis, só depois, eu estou cozinhando ele separado, ok? Coloquei aqui para cozinhar, beleza pessoal? Aí já está quase bom já, aí eu vou colocar ele depois, beleza? Agora eu vou esperar cozinhar o arroz, e já volto para a gente terminar o vídeo, beleza? Oi pessoal, nosso arroz já está cozido, agora eu vou tirar ele pessoal, vou colocar em outro recipiente, para poder misturar o nosso brócolis, ok? Aí pessoal, eu coloquei aqui, como eu havia falado, eu cozinhei o brócolis separado, agora pessoal, eu vou acrescentar ele aqui, ok? Aí eu vou misturar aqui, já volto. Olha aí pessoal, então esse é o nosso arroz com linguiça e brócolis, ok? Ficou uma delícia pessoal, muito bom! Seja aí também uma opção simples para você fazer no seu Natal aí, né? Nesses dias aí de carne e cara! Então tem a opção aí para estar fazendo um arroz desse com linguiça, fica muito bom! Eu gostei bastante! E eu espero que eu tenha agradado aí também vocês! No mais um abraço pessoal, até o próximo vídeo aí, deixa seu like, se inscreva no canal! E no mais um abraço, até o próximo, se Deus quiser! Fica com Deus, tchau!